Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Como prometido, hoje eu vim trazer a resenha da nova base Ultramatte da Eudora Soul. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então, vamos começar! Se você ainda não viu, ontem saiu resenha dos dois blushes cremosos e também do iluminador cremoso, que é lançamento da Eudora Soul. Eu vou deixar aqui no box de informações o link pra você assistir também, tá? A gente sabe que a Eudora lançou vários produtos dessa linha Soul, e eu particularmente gosto muito dessa linha, por quê? Ela é de muita qualidade, porém num preço mais acessível. É a linha de maquiagens da Eudora mais barata, sabe? E o legal é que ela não perde qualidade por ser mais barata. E se tem uma coisa que a Eudora sabe fazer, é base. A Eudora tá sempre inovando no quesito base, e eles reformularam a base ultramatte da Eudora Soul, que eu também amava, que entrou pros meus favoritos durante anos, aquela base. E eles reformularam não somente a base, mas toda a identidade visual da Eudora Soul. Quem lembra também do pó compacto que eu amava, eles também reformularam. Então a linha Soul tá todinha de roupinha nova. Agora, antes de falar pra vocês o que eu acho sobre a base, eu vou ler pra vocês o que a marca promete, como sempre, tá? A base líquida Soul Ultramatte traz um novo conceito totalmente repensado. A marca que traduz moda está repaginada com produtos ainda melhores e mais modernos. A base líquida Soul Ultramatte proporciona uma make à prova de fotos e pele sequinha o dia todo. Conta com vitamina E que hidrata a pele, efeito antipoluição e fator de proteção 15. É perfeita pra usar no dia a dia. Base líquida Soul Ultramatte, perfeita pra uma pele sequinha, protegida e radiante. Então ela promete ser uma base bem sequinha, que tem vitamina E, que tem fator de proteção. Isso é maravilhoso. É realmente uma base pro dia a dia, né? Porque ela é uma base leve, no quesito textura, mas que promete ter muita durabilidade e ser sequinha e etc. Agora vocês vão ver a embalagem bem de pertinho. Essa aqui é a embalagem da base. Ela é no estilo bisnaguinha, que é transparente, então você consegue ver a cor do produto. A embalagem é num tom de dourado, fosco, bem linda. Aqui atrás vem muitas informações sobre a base. Lembrando que essa linha é vegana. E aqui em cima vem o lote e a validade. E aqui em cima vem gravada a cor da base, que no caso dessa aqui é a cor 10. A base contém 25 ml de produto. O aplicador dela também é bem fininho. Eu gosto bastante desse tipo de aplicador, porque você consegue aplicar direto na pele e sai a quantidade que você precisa, sem desperdício. A marca lançou 12 cores, que vai da 00 até a cor 100. A minha cor é a 10, que é a segunda cor mais clara. Tem a 00, depois da 00 vem a 10. E geralmente as bases da Eudora são sempre a segunda mais clara pra mim. E a cor ficou muito boa pra mim, gostei bastante. 12 cores ainda é pouquinho, mas é o que a marca oferece no momento, tá? A base tem um leve perfuminho da linha Neu Etage, que eu já falei pra vocês inclusive ontem. O iluminador tem o mesmo cheirinho que a base. Mas é um cheirinho agradável. Você aplica, você sente o quanto você tá aplicando um pouco, mas depois você não sente mais. Então é algo que não me incomoda nem um pouco. Agora vamos falar de preço. Estou aqui agora no site da Eudora. A base no valor cheio é R$41,99 e no valor promocional está R$34,99. É um valor super bacana pra qualidade dessa base. Eu sinceramente gostei muito. Agora eu quero falar pra vocês a diferença entre essa base e a base antiga Ultramatte. Infelizmente eu não tenho mais ela aqui. Eles não estão mais vendendo, né? Pelo menos eu não vejo mais nas revistas. Mas enfim, a única diferença que eu senti é que a antiga ela tinha um pouquinho mais de cobertura. Mas no quesito ser sequinha, durabilidade, as duas são muito parecidas. Só achei que a antiga ela tem um pouquinho mais de cobertura. Um outro detalhe também que essa base tem que a antiga não tem é a facilidade de retoque. A base antiga eu não conseguia retocar direito porque ela ficava criando buracos aqui em volta dos lábios. Eu sempre retoco a base porque eu tiro o batom, coloco o batom. Então eu sempre tenho que retocar. E com aquela base ficava aquela marca. Eu nunca conseguia retocar de uma forma legal, sabe? E essa aqui eu já consigo retocar com mais facilidade. Então eu gosto muito das duas. Eu gostava mais da cobertura da antiga. Mas essa base aqui ela tá bem bacana e eu gostei bastante também. Agora vocês vão ficar com a aplicação e com os updates pra gente ver como essa base vai se comportar. Então vamos começar a aplicação. Não se assustem, eu tô inchada porque eu acabei de acordar. Mas a gente vai começar a aplicação. Eu já passei hidratante na minha pele porque eu não uso nenhuma base sem hidratante. Nada mais justo do que fazer uma resenha fazendo da forma que eu uso diariamente, né? Então a base a gente dá aquela agitadinha. E eu gosto de aplicar essa base direto no rosto. Porque esse aplicador ele é muito perfeito, sabe? E você consegue ir com a base direto no rosto. E como vocês estão vendo, a base ela não é líquida aguada, sabe? Ela é bem firmezinha. É uma base cremosa na minha opinião. E eu gosto muito da textura dela. Agora pra aproveitar, né? O lançamento eu vou usar a esponjinha nova da Eudora. Lançou junto com essa base, tá? E com esses novos produtos. Eu confesso que eu gostei da pontinha, mas eu não gostei muito daqui de baixo. Tá vendo? É tipo um peão. Eu não sei como é que vai ser, se vai dar certo a aplicação ou não. Porque é a primeira vez que eu tô usando. Mas vamos lá. Vou usar essa parte aqui de baixo pra aplicar. E o ideal... Deixa eu ver. Não dá pra aplicar assim de boa. O ideal é você aplicar e já dar o acabamento. Por isso que eu já tô aplicando direto com a esponjinha. Porque essa base, depois que ela seca, você não consegue mexer muito nela, sabe? Até que eu gostei da esponjinha. Meio legal. Meio legal. Ó. Essa base, ela espalha com muita facilidade. Mas, eu vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Quanto a cobertura dela é de leve pra média nessa primeira camada. Tá vendo? Ainda consigo ver bem a minha olheira. Claro que deu uma boa disfarçada. Mas, ainda consigo ver a vermelhidão do meu rosto também. Vou aplicar mais um pouquinho pra gente ver que ela realmente aceita a camada. E por que eu tô aplicando logo agora? Porque, como eu expliquei pra vocês, depois que ela seca, você não consegue mexer muito nela. Então, se você vai construir camada, você constrói logo antes dela secar a primeira camada. Tá bom? Ó. E com duas camadas, eu nem coloquei a mesma quantidade. Olha como ela já fica com uma cobertura melhor, assim, bem média. Aqui ela já fica com uma ótima cobertura. Com uma cobertura média bem bonita. E é esse o estilo que eu gosto de usar. Eu não apliquei uma segunda camada completa, porque eu acho que não tem necessidade. Mas, um pouquinho a mais de base, já fez muita diferença, tá vendo? E eu gostei bastante do acabamento dessa esponjinha aqui. Olha. A base ainda não secou. Enquanto esse lado seca, a gente aplica o outro lado. A mesma quantidade. A mesma quantidade. A mesma quantidade. Agora que a gente terminou a aplicação aqui, é uma camada, dá pra ver pela minha olheira, tá vendo? Uma camada, ela fica um pouco mais leve, né? E com um pouquinho a mais de base, ela já fica com uma cobertura média bem bonita, que é do jeito que eu gosto. Em comparação à esponjinha da Nina, eu ainda prefiro a esponjinha da Nina. Porque essa aqui, ela é um pouquinho mais durinha do que a da Nina, sabe? Mas o acabamento fica bonito. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro a da Nina. A base, ela dá uma leve oxidada, bem de leve mesmo. Aqui ela ficou mais amarelinha, tá vendo? E aqui ela tá um pouquinho mais esbranquiçadinha. O fundo de cor dessa base é neutro, mais puxado pro amarelo, que é o tipo de fundo de base que eu mais gosto e que mais combina com a minha pele. Então agora eu vou esperar a base secar pra gente fazer os testes da transferência e da água. Aguenta aí. Voltei. E uma das coisas que eu mais gosto nessa base é que ela não evidencia as linhas de expressão, sabe? Ela não acumula nas linhas, ó. Quase nada, tá vendo? E geralmente base muito seca evidencia bastante e essa não evidencia. Isso foi algo que eu gostei muito nela. Então agora a gente vai fazer o teste da transferência. Tô com um papelzinho aqui. E ela já tá bem sequinha na minha pele. Aqui no meu queixo geralmente tem... Geralmente marca aqui no cantinho do nariz também. Foi justamente nos lugares que transferiu, tá vendo? No nariz e no queixo aqui. No vãozinho do queixo. Mas o resto da pele, ela não transferiu nada mesmo, tá? De início eu sinto a minha pele dar uma repuxadinha porque ela é uma base mate. Mas depois ela fica mais confortável. E no meu caso, que tem o pele seca, né? É importante sempre falar do tipo de pele. Porque ela vai se comportar diferentemente de acordo com o seu tipo de pele. Se você tiver pele oleosa ou pele mista. No meu caso, que tem a pele seca, ela dá aquela leve repuxada, tá bom? Agora a gente vai fazer o teste da água pra ver se ela resiste mesmo. Deixa eu pegar mais um pedacinho de papel. Tô jogando bastante água. Olha, molhou todo o meu cabelo. Deixa eu olhar aqui no espelho. Tô escorrendo aqui. Botei mais um pouquinho. E ela não abriu o caminho. Ela não manchou. Então vamos ver se ela vai transferir agora. Eu joguei muita água, tá? E olha isso. Não transferiu nadinha. Nada mesmo. Nesses testes da água, eu sempre exagero um pouco, né? Mas é claro que a gente nunca vai levar essa enxurrada de água na cara, né? Mas pela quantidade de água que eu joguei à base, ela continuou bem legal. Não abriu o caminho, não manchou. Ela ficou perfeita. Então ela é sim uma base resistente à água. Bastante resistente à água. Então agora eu vou terminar minha maquiagem. Eu vou passar umas boas horas com essa base. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o primeiro update pra vocês. E agora são 15 para as 5 da tarde. Eu estou com essa base há um pouquinho mais de 6 horas. Hoje o dia tá bem quente. Eu tive que vir na rua usando máscara. Transpirei muito aqui nessa área em volta dos lábios. E mesmo assim a base continua praticamente intacta. Só no nariz que ela não tá muito bonita. Mas ela também não saiu, tá vendo? Ela tá... Tá assim um pouco gasta. Eita! Ela tá um pouco gasta, mas ela não saiu. Mas no restante do rosto ela tá praticamente intacta. Ela marca muito levemente. Na verdade quase não marca. Marca bem levemente as linhas. E só começou a marcar agora, né? Depois de todo esse tempo. Mas eu gostei muito dela. Principalmente pra usar em dias quentes como hoje. Porque eu transpirei bastante e ela não saiu. Sério, eu transpirei muito aqui em volta dos lábios por causa da máscara. E a base continua aqui. Mas eu vou ficar mais algumas horas com ela e mais tarde eu volto. Oiê! Agora são mais ou menos 10 e pouquinha da noite. Deixa eu ver que horas são. São 10 e 35. E eu fiquei mais ou menos umas 12 horas com essa base. Eu estou doida pra tirar essa maquiagem e tomar meu banhozinho. Mas antes é claro que eu vim mostrar pra vocês. Quero mostrar bem de pertinho o nariz pra vocês. Como saiu completamente quase. Mas eu passei o dia todo usando máscara. Eu acabei de tirar a máscara. E o dia tava bem quente. Então assim, dá pra relevar. Saiu um pouco aqui em volta dos meus lábios. Aqui no queixo também. Mas no restante a pele ela está praticamente intacta, sabe? Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Acredito que quando a gente não precisar mais usar máscara, essa base vai durar o dia todo. Isso aqui é porque a máscara ficou muito tempo aqui no meu rosto. Então é normal de sair mesmo. Mas eu gostei bastante porque além de durar, né? Bastante assim no rosto. Ela marca muito pouquinho as linhas de expressão. Aqui no cantinho ela marca um pouco mais. Tá vendo? Aqui no cantinho do nariz. Mas ela não evidencia, sabe? Porque tem bases que são muito grossas e evidenciam mais as linhas. Mas isso não acontece com ela. Então a parte que saiu foi só essa aqui. Em volta dos meus lábios que eu comi, né? Então acaba saindo aqui no queixo um pouco também. Por causa da máscara. Mas tipo, eu super aprovei essa base. Acho ela muito bacana. Principalmente pra dias quentes. Porque ela foi muito resistente ao suor. Muito resistente mesmo. Eu transpirei bastante hoje. Ela continuou ali bem bonita. Na testa, onde eu transpiro bastante. Aqui também, em volta dos lábios. Ela saiu mais agora que eu comi, né? Fica limpando com o guardanapo. Então acaba saindo. Mas ao longo do dia, eu transpirei demais aqui nessa área. E a base continuou muito legal nessa área, sabe? Então gostei bastante dela. Agora tu me conta aí o que tu achou. Agora tu me conta o que tu achou dessa base. Eu já falei pra vocês aí que eu gostei bastante. Ela é uma base que, apesar de ter um pouco menos de cobertura, ela aceita camada. Então você consegue uma cobertura maior criando camadas. Mas óbvio que não é interessante você criar muitas camadas. No máximo duas. Porque é uma base sequinha. E quanto mais camadas você criar, mais ela vai marcar as linhas. Com uma camada, pra mim é perfeita, tá? Porque eu uso corretivo. O que mais me incomoda em mim mesmo são as minhas olheiras. Então pra mim ela é perfeita com uma camada. E com uma camada ela não marca as linhas, como vocês viram aí. Mas com duas camadas ela já marca um pouco. Porque ela é uma base seca. E se você aplicar muitas camadas ela vai marcar assim, tá bom? Mas eu gostei muito do custo-benefício. Gostei bastante da textura dela na pele. Ela fica muito bonita. Ela deixa a pele bonita por muitas horas. Então foi uma base que eu gostei muito mesmo. E com certeza compraria novamente. E eu quero saber agora você. Se você gostou da base, da proposta da base. Se você compraria. Deixa aí nos comentários a sua opinião que eu leio tudinho. E respondo com muito carinho. Demora um pouquinho pra responder. Mas eu respondo todo mundo com muito carinho, tá bom? Então é isso meus amores. A dobradinha de Eudora acaba hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau!